Mais uma roubada de bola pra ele. Iniesta. Bateu pro gol. Gol, gol, gol! Pra que segurar vantagem? O time vai fazendo um atrás do outro. E olha, parece que com ele é sempre assim. Mais jeito do que força. Esse tipo de finalização é característica dele mesmo, Thiagão. Ele costuma colocar a bola aonde quer.